Igaratinga Vem da escola verdadeira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira É bem feliz quem nasceu Na encantadora colina Este lugar mereceu A benção da mão divina Patriotismo vem do lar Vem da escola verdadeira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Sendo aos seus filhos legado O dadivoso torrão Poesos são debotados A sua justa promoção Patriotismo vem do lar Vem da escola verdadeira Igaratinga ensina a amar Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Igaratinga ensina a amar Igaratinga ensina a amar Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira Igaratinga ensina a amar A grande pátria brasileira